Atrás da câmera, eu vou tipo, ferrar por nada. Oi, rapaziada. Sou o Murilo Valle. Sou o Gabriel RTS. E vocês podem me chamar de quê? Que medo que você atirar na câmera. E hoje vamos fazer uma tag que, sei lá, eu tô meio que inventando. Hoje vamos fazer o Song Pop da Vida Real. Com a participação especial dos caras da Desordem Feita. Chega aí, chega aí. Oi, rapaziada. Oi, rapaziada. Se apresenta aí. Meu nome é... Bernardo. Pode, pode me chamar de nada. Meu nome é Lucas, pode me chamar de bonique. É o... Construindo uma desordem. Da um tiro, né? Não, não, não. Então, o jogo vai ser assim. Cada um tem uma rodada pra escolher cinco músicas. Quem acertar primeiro, ganha a ponta. Nossa, eu tenho muito medo do Kira, cara. Quem acertar menos no fim da rodada, toma tiro de airsoft, né? Que isso aqui não tá aqui à toa. Vamos tirar aqui uma dedanha pra quem começa. A dedanha? A quem que só faz botar 0 a 1? A Reganha toda a mentira. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Deu quatro. Isso aqui é um? É, é. Uma, dois, três, quatro, cinco. Gabriel começa. Rapaziada. Eu vou começar tomando tiro, né? Vou tirar meu óbito aqui pra garantir. Vou tirar minha roupa aqui pra garantir. Vou tirar meu boné porque eu f*** eu. E aí como é que é? Vai todo mundo chacar a mão aqui na mesa? Vai chacar a mão na orelha? Vai assim. Ó, pra você acertar é a música. o 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